Gente, hoje eu resolvi fazer uma experiência. Vou plantar um pé de abacaxi, quer dizer, já plantei, no meio da mata aqui, né? Então eu quero ver se dá resultado, né? Porque tem tanta gente degradando, tem tanta gente fazendo tanta coisa errada, né? E daí eu resolvi fazer isso aqui. Isso é bom que relaxa a mente da gente, sabe? Então, você vem nesse lugar aqui, né? Você fica bem relaxado. Então, a melhor coisa que você faz é fazer esse tipo de coisa, entendeu? Coisa que você não gasta dinheiro, coisa que você não depende de nada, né? É só vir aqui, você não precisa ter uma terra, entendeu? Aqui perto de casa tem esse espaço aqui, que é uma área de preservação ambiental, né? Então, você vem aqui, distrai a cabeça, planta uma plantinha. Aí você vai ver se esse abacaxi dá certo. Isso daqui a gente comprou no mercado e daí pegou a copa dele e deixou num copo com água, né? E daí ele criou as raízes. E daí a gente tá agora plantando ele pra ver o que acontece. Eu ia vir com o meu amor, mas ele hoje foi trabalhar e não veio comigo, né? Aí eu vim sozinho mesmo. Ela não gosta que eu venho sozinho aqui porque ela tem medo de copo, né? Assim, que tenha bicho aqui, né? Mas não tem não. Eu também tô bem atento, tô sentado aqui, mas tô bem atento, né? Isso aqui é na beira da estrada, né? É uma mata fechada, muito bonita, né? Muito legal. Eu amo esse lugar. Porque tem esse riozinho ali, ó. E faz um barulhinho bem gostoso. Então agora, nessa época que a gente tá vivendo, né? Sem poder tá gastando dinheiro e tudo, a gente tem que inventar esse tipo de programa, entendeu? Tem essas outras plantinhas aqui. Essa arvinha não deu certo, não. Ali tem um pé de abacate que deu super certo. O pessoal vem direto colher abacate ali. E aos pouquinhos a gente vai plantando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E a hora que você vê, você fez uma boa ação pra natureza, né? Aí eu arrumei uma pazinha velha aqui. Gente, você não precisa ter dinheiro. Olha, eu tô aprendendo tanto com esse negócio da gente viver sem dinheiro, viver com pouca grana, assim. Tá economizando, né? Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essas coisas. Não pode gastar muito. E é tão gostoso que, ó, quanto que eu ia sentar agora à tarde no lugar desse. Tava em casa fazendo almoço até agora mesmo, né? Então, Deus é muito bom. Deus tem nos ajudado muito. E agora vamos retribuir à natureza. Depois eu vou mostrar pra vocês o resultado desse pé de abacaxi. Como eu não quero, sabe, nenhum abacaxi na minha vida. Eu só quero abacaxi doce, entendeu? Eu não quero abacaxi planta. Então, pra se livrar dos abacaxis do dia a dia, plante abacaxi, coma abacaxi, compre abacaxi doce.